Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Combinado? Então vamos lá Boa tarde Olha, boa Parabéns, já podem sentar Ok Quantos de vocês sabem por que este evento se chama TEDx Ok, não está? Aí também não está? Olha, está por aí Quantos de vocês sabem por que este evento se chama TEDx Vila Nova de Gaia? Levantem a mão Quantos? Há um por aí Nenhum dos organizadores sabem? Olha Querem saber por que se chama assim? Querem saber? Querem saber? Sim Querem saber? Sim Ok, também se dizem não, vou embora Ok, então vou pedir que fechem os olhos Um segundo Fecham? Ok Agora vou pedir que viajem no tempo 1984 Já há uns anos E que viajem à Califórnia E agora que imaginem A um empreendedor A criar coisas Com certeza Muitos de vocês estão a pensar numa garagem Certo? Onde se criam as empresas nos Estados Unidos? Nas garagens Sim? Então podem abrir os olhos Agora imaginem que estão nessa garagem Estão a ver para os lados Estão a ver coisas Há ferramentas Estão a la porta da garagem Nós estamos a criar coisas que são espetaculares Mas estamos sozinhos Pode ser que estejam os olhos Ou que estejam os meus parceiros Aqui a criar coisas Mas estamos sozinhos Mas sabemos que noutras garagens perto Há pessoal que está a criar coisas Certo? Seria bom estar em contato com essas pessoas E alguém diz Olha, era fixe Estamos aqui Nas aforas de Nos bairros Estos aí As aforas de 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 Estão a criar Compaqdisc Computadores Muita coisa nova Olha Se organizamos uma reunião Para nos conhecermos Era bom Ok, era Então organizamos uma reunião Olha, mas a quem convidamos? Uff Não sei Convidar Olha, temos de pôr um limite Senão vem aqui todo o bairro E não podemos fazer uma reunião Com todo o bairro Então vamos a criar Três elementos Três tópicos Que sejam Os tópicos Do O seu critério Que vamos seguir Para que o pessoal Venha cá A ver a quem Convidamos E a quem não Então alguém pensou Olha, era bom Convidar o pessoal Que esteja em coisas tecnológicas E também A pessoal De coisas Que esteja a fazer Coisas novas Com Entertainment E depois também Com Design E organizar Um evento Que tem Estas três coisas Tecnologia Entertainment And Design E pensaram Olha, e como chamamos Este evento? Alguém sabe Como chamaram o evento? Tecnologia Entretimento Design Certo? Então organizaram Um evento E disseram Epa, espera Que esta malta gosta De falar imenso E alguns não são Assim muito, muito divertidos Então disseram Olha, vamos por aí Um limite Um limite Cinco minutos Por cada um Olha, em cinco minutos Não dá para explicar Grande coisa Uma hora Ai, uma hora Se é aborrecido Olha, aquilo pode ser Então vamos por um limite Aí, quinze, vinte minutos Então, quinze ou vinte Dezoito Ok Dezoito minutos E organizaram Um evento Como foi o evento? Alguém sabe? Foi muito mal Mas muito, muito mal Então disseram Esquece Isto não é O pessoal gosta De estar na garagem A criar coisas Mas de partilhar ideias Não dá Isto não funciona Mas uns anos depois Alguém que queria mudar o mundo E queria Acreditavam que o mundo Podia ser melhor Diz Olha, vamos pegar naquela ideia E vamos criar Um evento Não só De três tópicos Mais alargado Mas onde o pessoal Partilha ideias e tal O que acontece? Nos Estados Unidos Algo vai à falência E o pessoal esquece Eu não fui Não, não Não tem nada a ver comigo Nos Estados Unidos O pessoal aprende Dos falhanços Então criaram Outro evento Que realmente Funcionou muito bem E criaram As TED Conference Ouviram falar Das TED Conference Ouviram vídeos Na net e tal E aquilo foi Assim mesmo Muito bom E encheram a sala Mil pessoas Ui, mil pessoas Estamos a mudar o mundo Boa Olha, mudar o mundo Mil pessoas Olha Se calhar Necesitamos mais Então dizem Olha, pois Vamos a Ser alguns mais Disseram Olha, o que podemos fazer? Não podemos fazer um evento Assim para 5 mil 10 mil 50 mil pessoas Então vamos partilhar Os vídeos na net De graça O que nós falamos aqui Vamos partilhar na net E partilharam na net Os vídeos de graça Que muitos de vocês Viram esses vídeos O que acontece? Que só haver vídeos O de mudar o mundo Também não dá Não dá porquê? Ter a ideia é bom Mas estar no sofá Ou na cadeira Ali na casa E ver um vídeo Olha, estou a aprender Mas necessito fazer coisas Então disseram Os eventos TED A TED Conference Tem uma parte muito boa Que é o networking Entre o pessoal que vai lá Porque quem vai lá É o pessoal que tem Mesmo a ideia De partilhar De fazer coisas Então disseram Olha, podemos Intentar fazer isto mesmo Em outros lugares do mundo Não só na Califórnia Olha, podemos Então como fazemos? Nós não podemos ir A todo mundo e fazer E então espera Como podemos fazer isto? E se deixamos Que outro pessoal Organize os eventos Como organizamos nós Pode ser bom? Olha, pode ser Então criaram As licenças TEDx TEDx Porquê o X? Porque, olha Não somos nós Organizar São as nossas normas Mas é outro pessoal Organizar estes eventos Então deixaram Que o pessoal Do resto do mundo Organize eventos Com a mesma filosofia Para quê? Para que o pessoal Além de partilhar ideias Também comece A fazer coisas juntos E se conheçam E comece a fazer Esse networking Que realmente Mude o mundo Então Há licenças Que têm nome de cidades Nome de bairros Nome de jardins Como esta Que esta é a que organizamos Na Galicia Em Ourense Mas aqui há um outro Em Vila Nova de Gaia E há outros Por todo o país E por todo o mundo Somos muitos eventos Que o que fazemos É juntar Para o pessoal Que tem vontade de mudar o mundo E que quer realmente O que passa agora Mas não está na castão Aqui a partilhar E com a vontade De fazer coisas Muito obrigado Obrigado E aí